Olá gente bonita, o Frente a Frente com o Toninho de hoje nós estamos recebendo o vereador Índio da Doze e hoje nós vamos bater um papo, nós vamos falar de política, nós vamos falar dos seus projetos e ele hoje está aqui, o nosso vereador Wilson da Doze, seja bem-vindo, é uma honra te receber hoje aqui no Frente a Frente com o Toninho, eu chamo de professor, professor índio, né? Seja bem-vindo mais uma vez, é uma honra te receber aqui e hoje eu quero que você fale um pouquinho da tua história quando tudo começou esse projeto de ser vereador. Um abraço Toninho, um abraço a todos que estão nos assistindo aí, um abraço a todo mundo que está aqui no estúdio. Toninho, a minha história você conhece, né Toninho? A minha história você conhece, sabe como eu comecei lá, praticamente 20 anos atrás, um trabalho através da Doze de Junho, um trabalho através da comunidade, principalmente das paróquias, da Morada do Sol, né? E meu trabalho sempre foi focado no social, sempre procurei trabalhar no social, procurei trabalhar nos meios religiosos e graças a Deus, depois de muita luta aí, de quase 20 anos de luta. Deus me deu essa missão, Deus me deu essa missão e eu estou procurando levar com muito louvor, tá Toninho? Que maravilha. Ô índio, parabéns e índio, você deixou uma marca que realmente aquilo me conquistou. Foi quando um dia, sem quase me conhecer, você falou bem de mim para uma pessoa e eu fiquei curioso porque eu não conhecia aquela pessoa e ela disse assim, olha, o índio falou, se tivesse alguém que resolvesse na cidade, esse alguém era você e você não me conhecia para dar uma palavra por mim. Então ali realmente o seu me conquistou com essa palavra, viu? Toninho, se o ser humano não pode falar bem de uma pessoa, ele também não pode falar mal. Meu pai sempre ensinou isso para a gente. A gente tem que falar da pessoa, quando a pessoa está perto e ele tem condições de se defender. Isso eu aprendi na minha vida, tá? Eu falei bem de você por informações que eu tive de você. Sempre tivemos na Morada do Sol. Morada do Sol, apesar de ser um bairro muito grande hoje, com mais de 60 mil habitantes, mas a gente sabe quem são a maioria das pessoas boas. E graças a Deus, eu nunca tive pessoas que falaram mal de você. Então quando uma pessoa fala bem do outro, por que eu vou falar mal dele? Obrigado, viu? Então, meu princípio é assim. Obrigado. O Índio, fazer uma pergunta aqui. O maior comentário hoje em Deatuba é sobre a qualidade da água. O que o parlamento municipal tem feito aí para resolver essa questão aí da qualidade da água, que hoje realmente está causando bastante reclamações. O que o parlamento tem feito aí para solucionar esse problema? O Toninho, hoje, da parte da manhã, da sete da manhã até meio-dia praticamente, que depois eu fui para São Paulo, inclusive cheguei meio atrasado aqui agora à tarde com você, até meio-dia eu estava andando com o prefeito. Fomos no Campo Bonito, fomos visitar as obras da cidade, estivemos na Morada do Sol, através de algumas reivindicações minhas também, que depois você vai ver aí. E também fomos, ele me chamou para ir lá no Mirim. Eu fui lá com ele no Mirim. Toninho, falar para você uma coisa assim, chuva, gente, só quando Deus achar que é o nosso momento. Pelo pensamento do homem, só vai ser lá para outubro. Então, em Deatuba, nós ainda é tubano, se a gente continuar o desperdício de água, do jeito que a gente está vendo aí na rua, o pessoal continua lavando calçada, continuando lavando o carro, do jeito que eu vejo quase os dias, quase todos os dias. Falar para você, nós também vamos aí atravessar o momento apertado. Por enquanto, por enquanto ainda está tendo água. A respeito da qualidade da água, Toninho, hoje eu pude observar de perto, está tendo muito croro. O SAI está colocando o croro na água devido a pouca quantidade de água que está tendo na cidade. Então, esse croro que está colocando, esse croro está parando na terra. Esse croro está afundando o croro e aquilo fica na terra. Então, se chover, o que vai acontecer? Claro que esse croro vai subir para cima e a qualidade da água pode melhorar. Mas eu não vou me omitir não, não vou omitir não, tá gente? A água está com má qualidade por falta de chuva. E água no mirim também, se a gente não começar a cuidar, nós também da Atuba corremos um risco também. Água nós vamos ter, mas não água de boa qualidade. Então, cuidado você que fica aí lavando o carro, cuidado você que fica lavando calçada com água, limpa, não está tão limpa, mas é uma água que a gente ainda pode consumir, Toninho. Exatamente. Índio, o senhor falou que você teve um projeto aí de colocar um eco... Eco... Bike. Eco Bike, né? Isso, Toninho. Que é no terminal João Pioli. Isso, Toninho. Fala um pouco desse projeto. Esse Eco Bike foi uma solicitação que a gente fez há uns quatro meses atrás, por aí, né, na trava que eu fiz através do prefeito Gaspar e também eu já fiz para o Campo Bonito também. Então, hoje, nessas andanças minhas com ele, nós já passamos lá no Eco Bike lá do João Pioli, o qual, em brevemente, já está sendo inaugurado, porque só falta terminar a pintura, tá? E já também, ele falou ainda, o pessoal saindo daqui, já vai para o Campo Bonito, Toninho. Que bacana, né? Onde, sábado que vem, sábado na parte da manhã, será inaugurado o posto policial da Guarda Municipal, lá na escola do Campo Bonito. Que bacana. E já estou falando aqui em primeira mão para você. Isso é em primeira mão. Obrigado. Aqui na TV Sol. Para os nossos ouvintes aí. Em primeira mão, já estou falando para você que já estou pedindo para que seja colocado agora, tá? Os caixas eletrônicos dentro da base da Guarda Municipal. O nosso prefeito Gaspar, hoje, acabou de dar autorização para mim, então agora eu vou correr nos bancos que eu já tinha ido anteriormente, para que eles possam, se tiver interesse, agora colocar o terminal dos caixas eletrônicos lá na base da Guarda Municipal, que será inaugurado no sábado, Toninho. É, só fazer uma correção aqui. Eu falei, ouvinte, mas os nossos telespectadores, né? Perfeito. A gente não costuma aí de falar no rádio, né? E de vez em quando a gente dá aquela com certeza. Aquela errada, mas estamos corrigindo. Índio, a questão da Casa Lotérica, que era um projeto seu de campanha, como anda esse projeto? Toninho. O Campo Bonito. Toninho, eu vou falar para você, hoje eu estive em São Paulo, primeira mão também, tá? Obrigado. No qual eu estive com o nosso deputado estadual de Indaiatuba, Rogério Nogueira, no qual eu entreguei para ele, protocolei junto ao Legislativo, esse documento pedindo apoio para que ele possa chegar nas autoridades competentes, para que se possa levar bancos e casa lotérica para a região do Campo Bonito, para favorecer todo aquele pessoal ali. Hoje nós temos mais de 20 mil moradores em toda aquela região, do Campo Bonito, Sabiá, Colibri, Tucano e sem falar os outros loteamentos do lado, que já está praticamente já em desenvolvimento. Então imagina você hoje em Indaiatuba, vai crescer mais para aquele lado. Então Toninho, ele me recebeu, graças a Deus, já me comprometeu também a fazer essa parceria e buscar esse serviço para o Campo Bonito. Como também, Toninho, em primeira mão, passando para nossos amigos do Jardim Sabiá, já protocolei também um documento junto a ele, no qual estou pedindo que seja feita aquela interligação do Jardim Sabiá, de uma ponte, uma ponte ali na avenida, de um lado para o outro. Porque você sabe que ali também nós temos um distrito industrial, onde nós temos a General Moto, onde nós temos a John Deere e temos muitas outras empresas ali do lado. E como ali também dá acesso para o Campo Bonito, vai trazer muita facilidade para aquela região. Amanhã eu estarei cedo procurando o secretário da CEMOP, para que ele possa também agir por nós. Foi um pedido do nosso deputado. Então amanhã, 8 horas da manhã, já estarei com ele, já marquei, para nós conversarmos, para darmos sequência nisso aí. Que bacana, é um projeto muito bem-vindo, vai ajudar muito os nossos bairros. Professor, uma pergunta aí e uma cobrança sobre aquela ponte que está sendo construída ali na altura do Boi Gordo. É uma ponte que realmente dá acesso ao distrito e é uma obra que tem aí, passei os 8 meses de construção, uma ponte desse tamanho. Dá 2 metros de tamanho a ponte. Por que essa obra tem demorado tanto, se é uma obra que dá acesso ao distrito industrial, um distrito onde o pai de família, onde o empresário investe? Por que que tem demorado tanto? Toninho, aquela ponte ali, ali não é parte do município, tá? Ali já é parte do DR, tá? Mas, como você sabe, através de verbo do nosso deputado estadual, tá? A ponte já está sendo terminada. Inclusive, ontem eu passei lá de novo. Amanhã cedo estarei lá, amanhã depois que eu saí do DOT. Por quê? Nós também estamos preiteando estacionamento de 45 graus ali naquele canteiro das empresas. Você pode passar ali, que você vai ver os carros todos na rua. E é um transtorno. Então, também é um projeto da gente. E a ponte, como eu falei para você, em breve, se Deus quiser, ela estará terminada. Você pode passar lá, que tem gente que está trabalhando lá direto. Índio, tem demorado muito aquela ponte. Tem, tem mais por causa da burocracia do Estado, porque lá não pertence exclusivamente ao município. Ao município, bacana. É uma resposta, muitos empresários têm me cobrado. Toninho, você que está lá na televisão, cobra, eu entendo isso. Eu preciso saber por que tem demorado. Eu digo, não, o índio hoje está lá, eu vou cobrar dele. Ele que realmente pertence ao grupo aí da situação. Então, nós vamos bater em cima, vamos cobrar, porque é muito importante. Eu tive, professor, essa semana passada, mais um empresário procurando um galpão para comprar. E, alguns anos atrás, eu andei ali naquele início, ali próximo do Boi Gordo, e tinha muitos galpões daqueles vazios. Sim. E eu fiquei muito feliz, porque não tem um galpão vazio. Está tudo funcionando a vapor. Mas que coisa linda. Eu fiquei emocionado. O Brasil está voltando. Enquanto a coisa, a engrenagem está funcionando a vapor ali naquela parte do Boi Gordo. Por isso a necessidade daquela ponte ficar pronta o mais rápido possível. Porque o empresário hoje que vem para a cidade, inclusive você pode ver que aquela parte ali vai ser tudo resfaltado de novo. Então, os empresários hoje que vêm para a Naratuba, vê aquela parte como um fácil acesso para a rodovia. Então, é uma ponte que tem que estar pronta o mais rápido possível. E, se Deus quiser, será pronta sim, meu Tony. Bacana. Professor, outro pedido, e em cima desse pedido a gente sabe que o senhor já tem um. O senhor tem um projeto aí de bolsão ali próximo da delegacia ou próximo ali da guarda municipal. A gente entende como delegacia, mas e a guarda municipal? Excelente pergunta, Tony. E mais para lá um pouquinho, o pessoal está fazendo um baixo assinado para pedir um bolsão também ali próximo daquela construção. Ali bem no meio do quarteirão, a divisão entre o Farol e a área do Barnabel. O pessoal está pedindo ali um bolsão, inclusive estão fazendo um baixo assinado. E eu me comprometi hoje que fazer esse pedido, que lute por um bolsão ali. O pessoal tem comércio e não tem como estacionar. E aí fica muito difícil por causa da marginal. O senhor pode representar esse pessoal? O senhor pode lutar por esse projeto? Toninho, com certeza. Toninho, o bolsão que você falou, você pode perceber que hoje a área Barnabel, inclusive, é uma falta de respeito que eu acho também, até por esse povo. Tudo bem, é um direito que eles têm de usar, mas a área Barnabel, quando foi um sonho que nós lutamos juntos, né, Toninho? Sim, sim. O Toninho fez parte também da conquista. Nós pensamos em facilitar, em trazer consumidor para os comerciantes da área Barnabel, porque a reclamação deles, né, Toninho, o que que era? Não tem estacionamento? Exatamente. Como o povo vai parar aqui? Então, Toninho, há 10 anos atrás nós lutamos juntos, por isso aí, como o Anselmo também, e os comerciantes da área Barnabel, através da barra Sinado, nós conseguimos essa conquista. Só que hoje, Toninho, ali está beneficiando a maioria, só os funcionários dos comerciantes que tem ali. Se você ver hoje, lá você vai ver estacionamento, que eles têm a pachola de pôr os carros deles ali, anunciando para vender. Então, o estacionamento foi feito para quê? Para quando o seu consumidor for comprar na sua loja, ele ter um local para encostar o carro dele, ter o benefício para encostar o carro dele. E se você, comerciante, põe o carro do seu funcionário ali, você pode ter certeza que o consumidor não vai parar ali. Se ele tiver que vir para a cidade, ele vai passar direto e vai comprar em outro lugar onde ele vai encontrar estacionamento. Então, eu volto a falar para você, eu vou fazer uma pesquisa, eu com a minha equipe, vamos andar em todos os comerciantes da Morada do Sol. Aquele que for 50% e mais um, nós vamos pedir para quê? Aí vai para vocês, tá? Eu vou pedir para que seja colocado, vou pedir, não, vou fazer uma lei para que seja colocado, uma zona azul na área de Barnabé. Eu acho que com a zona azul de duas horas, dá para a pessoa fazer a compra dele tranquilo, dá para ele até andar um pouquinho mais. E isso, eu vou falar, que é ideia dos comerciantes. Índio, eu mesmo posso pagar a zona sul para as pessoas que encostarem aqui na frente da minha loja. Eu mesmo posso fornecer esse talão para ele, de forma gratuita, ele comprando na minha loja. Então, você vai ver, você vai encostar seu carro, você vai pegar o ticket da zona sul, que o comerciante vai estar pagando para você. Para quê? Para você comprar na loja dele, comprou, ele assina de novo e você não vai pagar por isso. Então, eu estarei andando na área de Barnabé para tirar essa opinião com você, com você, proprietário do comércio. Porque ali foi feito para o consumidor ir na sua loja. Não as pessoas põem o carro lá para usar, deixar o carro lá o dia inteiro e você não tem onde encostar seu carro. O motivo do bolsão, ali entre a delegacia, do jeito que você falou, do outro lado aqui da área de Barnabé, logo quando você sai do farol da área de Barnabé e você pega sentido centro, sentido prefeitura. Logo ali no início, onde tem aquele local de lixo ali, ecológico. Ali nós fizemos já um projeto, no qual também já fiz a indicação na Câmara Municipal, foi aprovado pela Câmara Municipal, para fazer um bolsão ali onde tem aquela quadra de areia. Ali vai ser um bolsão que vai desafogar também, principalmente, gente, aqueles comerciantes ali da Fábio, Roberto e Barnabé, quando você sai sentido da cidade. Você pode ver que aqueles quatro primeiros quarteirão ali, a maioria ainda estão fechados. Por quê? Porque não tem, infelizmente, onde as pessoas encostar o carro. Ali tem o mineiro, ali tem a menina do restaurante, tem aquela pizzaria que o mesmo foi embora, tem a cabeleireira, tem aquele pessoal que a gente também tem que dar um suporte para eles. E é o que eu estou procurando fazer, Toninho. Esse bolsão vai ter vaga ali para mais de 50 carros. Que bacana. E eu espero que os comerciantes ali também não façam o mesmo uso que estão sendo feitos na área Barnabé. Tem também ali, Toninho, de frente o UPA, é também um projeto da gente, que era das ambulâncias. Só que como o Gaspar vai fazer a ponte da rua 10 ali, da ETA, do SAI ali, então ali vai ter a ponte. Então, ao invés da ambulância fazer o retorno ao contrário, para sair na área Barnabé, a ambulância vai seguir em frente, andar ali três quarteirão e sair do outro lado da área Barnabé e pega reta para a cidade. Está muito longe. Isso. Aí, onde está... Não, é três quarteirão só. Não, hoje está muito longe. Ah, perfeito. Hoje está um absurdo. Então, Toninho, ali do lado, bem de frente do UPA, ali também é uma proposta da gente, um projeto da gente, de se fazer um bolsão ali. Para que esse bolsão ali? Para quando as pessoas forem usar o UPA e deixar o familiar dele ali no hospital, ele ter onde encostar o carro, bem de frente do hospital, como também para aqueles médicos que também reivindicaram para a gente. Por quê? Porque o carro dele, às vezes, fica muito distante dali. E ali os médicos podem usar, como também aquelas pessoas, pacientes do próprio hospital, do UPA, poderão usar também, Toninho. E pode ter certeza, Toninho, que você pode falar com esses moradores, depois você passa para mim esse projeto aí. Sim, com certeza. Nós vamos também. Maravilha. Eu sou de Indaratuba, mas meu bairro é morado só. Hoje eu sou vereador de Indaratuba. Tanto que você está vendo as minhas lutas aí, hoje é em virtude de toda a cidade. Como também hoje estivemos no Jardim Morubi também, com o Gilberto, tá? Onde ele também fez algumas reivindicações. E estamos andando hoje na cidade inteira. Graças a Deus, hoje eu tenho um trabalho esparramado na cidade inteira, viu, Toninho? Fico feliz por isso. E você é culpado por isso. Ô, Índio, professor, uma das perguntas que chegou até a nossa produção é a questão da Casa Popular. Hoje temos um projeto, o Projeto Azul, que chama? Sim. O Projeto Azul. E o Projeto Azul, o pessoal está reclamando que é um projeto que você tem que passar pela Caixa Econômica, aquela coisa toda. E as mensalidades, além de elas serem altas, é a perder de vista. Tem algum projeto popular aí para agregar para pessoas realmente de baixa renda que ganham um salário mínimo? Tá. Toninho, eu posso responder uma pergunta? Opa! Já que também vai agregar com o estacionamento? Sim. Hoje a área Barnabé ficou bonita, né? Hoje tem espaço para você andar de bicicleta, para você andar a pé e tudo. Só que quando você chega ali, aquele acesso da ponte, ali no córrego ali, ali estreita. Para quem usa calçada e também tanto para o pedestre como também para o ciclista. Então, ali também a gente fez uma reivindicação, para quê? Para que seja colocada uma ponte metálica ali do lado. Tá? Uma ponte ali. Para quê? Para o ciclista passar, como também o pedestre. Porque do jeito que está hoje, se o pedestre estiver andando ali e o ciclista estiver descendo, então um tem que ir para a pista, tem que sair para o asfalto. E se vir um carro de repente ali, nós podemos ter um grande acidente ali também. Então, também é uma proposta da gente que já foi levada para frente e que foi também aprovada. Antônio, enquanto as casas populares, hoje eu também estive lá no lado do céu azul, entendeu? Mas, como você falou, tudo que você falou é verdade. São habitações que são feitas pela Caixa Econômica. E para isso tem muita burocracia. E as prestações são feitas a olhar que você, às vezes, a pessoa morre e nem consegue alcançar. Tá, Antônio? Então, Antônio, eu estava com o Gaspar, nós fomos na região ali do Sabiá. Tá, aquela costa ali, tá? Ali é onde vai ser construído, também já está sendo limpo ali, não sei se foi. Sim, eu já vi. No fundo do Xanadu ali, tá? E ali vai ser construído as casas para solteiro, né, do lado, como também aqueles apartamentos da forma que foi prometido. Que é para as pessoas de baixa renda, as pessoas que não precisam comprovar valor de ganho. Apartamento que vai ser feito pela prefeitura, então você vai fazer direto com a Funsol. Que bacana. Direto com a Funsol. Que bacana. Então o projeto já existe. Já existe o projeto. Que bacana. O que aconteceu? Devido à pandemia, o nosso presidente, ele abaixou um decreto, né, que você não começa mais em nenhum tipo de construção. Você só pode terminar aquelas que foram, começar as que foram aprovadas e terminar as que já estão sendo construídas. Entendeu? Então agora em janeiro, já abaixa esses decretos com fé em Deus, com a pandemia que já está indo embora. Com fé em Deus. Mas vamos tomar cuidado ainda, usar máscara e usar o álcool gel, porque não é assim não, gente. Pensa você não, que ela está rodeando a gente ainda. Temos que se cuidar. Principalmente aqueles comerciantes, Toninho já respondendo para você, que não tomou vacina. Eu estou sabendo, já tenho denúncia e com certeza será tomada providência, porque se você exige que o consumidor seu use máscara e use gel, por que você também não se vacinou ainda? Então, nós estamos aí criando um projeto, já foi aprovada uma indicação minha, para que seja vistoriado essas pessoas que têm o estabelecimento dele, essas pessoas que estão servindo a população, mas não foram vacinados. Tudo bem, é o direito seu você não vacinar, mas você não tem direito de passar uma doença sua para uma outra pessoa, para aquele consumidor que te procure. Então, se você quer ter o seu consumidor e você exige dele, você também tem que ser exigido. Ou vai ser criado forma de selo aqui, todos vacinados, ou alguma outra forma de fiscalização. Eu também estou de olho somente naquelas pessoas que estão chegando denúncia no meu gabinete. Esse foi o fato de eu criar essa indicação para que seja feita essa fiscalização, Toninho. E quanto, desculpa, quanto a forma das habitações, Toninho. Então, é isso aí. Até eu tinha uma notícia ótima que dá para você, mas eu não vou falar não, que o prefeito pediu para me segurar ainda. Então, está bom. Na próxima vez, nós falamos desse assunto. Com fé em Deus. Isso é bom, índio. Então, você tem... Eu acredito, índio, que coisas boas vão acontecer. A pandemia está passando, a gente acredita que através da vacina a gente vai começar a ter mais liberdade. Sabemos que ainda vai demorar um tempo ainda para que a gente possa realmente respirar um ar mais puro, sem estar com esse medo, mas acredito que até novembro, dezembro, a gente ainda tem que se cuidar. Com certeza. A respeito da pandemia, Toninho, tem uma indicação na Câmara Municipal. Hoje, muitas pessoas não foram vacinadas ainda também pela falta de comunicação. Porque pessoas de idade, antigamente a gente tinha um raidinho, a gente escutava tudo. Hoje, infelizmente, as pessoas de idade não têm como ter informações através do celular. Muitos deles não conseguem pegar só aqueles meios de comunicação que são distribuídos, aquelas informações. Então, eu fiz uma indicação na Câmara Municipal para que se consiga localizar essas pessoas, porque o município pode fazer isso, que não tomaram a vacina e procurar saber dele. Por que o senhor não tomou vacina? Por que a senhora não tomou vacina? Ah, porque eu não sabia, porque eu não fiquei informado. A senhora quer tomar vacina? Então, para se criar, que hoje tem os médicos da família nos postos de saúde, para que esses médicos vá até a casa desse pessoal para pedir informação para ele qual for o motivo que ele não tomou vacina. Se ele não quiser tomar vacina, claro que você vai ter toda a informação dele precisa. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa com ele, a responsabilidade será sua. Será sua. E aquele que não teve informação e querer tomar vacina, para que seja feita a vacina nele no local. Porque hoje nós vivemos num mundo tão corrido que as pessoas ainda não têm informação. Professor, sobre o que está acontecendo aí com a alimentação da Nuti Plus para o serviço público? É, Toninho, está acontecendo aí um caso sério aí, viu? Inclusive, eu como vereador, tenho que ser sempre um fiscalizador. Eu recebi algumas informações do meu gabinete, o qual eu fui fiscalizar. E realmente eu pude constatar, Toninho, a qualidade. As pessoas que recebem o Marmitec pela Nuti Plus, funcionário público, eles não estão reclamando da quantidade, sim a qualidade. Eu acho que se existe um cardápio, ele tem que ser seguido. O que não está acontecendo. Então, eu já fui fiscalizar, já conversei com as pessoas competentes. Hoje eu já tive informações também que já melhorou bastante. Que bacana. Já começou a melhorar. Agora, a minha briga é em cima do cardápio. Porque você não pode fazer uma propaganda enganosa. Se segunda-feira é um cardápio, terça é outro, quarta é outro, tem que ser seguido. E outra, tem que ser de boa qualidade, porque não custa nada você usar um pouquinho o gás a mais e não levar mistura crua para os funcionários. Porque quem trabalha da maneira que eles trabalham, eles têm que ter um pouquinho mais de respeito, Toninho. Mas já estou também resolvendo esse problema e pode ter certeza que eu irei fiscalizar sempre isso aí também, Toninho. Que bacana, bacana. Índio, duas perguntas ao mesmo tempo. A questão do ônibus que não desce até o Sabiá e a questão aí do projeto de lei que você está implantando aí, está trabalhando para que seja implantado sobre a parada fora dos pontos, né? Para o pessoal com criança, o pessoal da terceira idade, exato comodidade, todo esse pessoal. Como está esse projeto? Toninho, você sabe que hoje, inclusive alguns motoristas que são solidários, eles já fazem isso aí, só que eles não têm ostentação. Então, Toninho, o que essa indicação 1169 ela quer dizer? Que o circular, ele pode parar para descer, não para pegar. Para pegar, a pessoa pode sair um pouquinho mais cedo de casa e ir até o ponto circular. Mas, aquelas pessoas gestantes, aquelas pessoas de idade acima de 50 anos, 60 anos, aquelas pessoas deficientes, tá? E mulheres com, aquelas pessoas que têm um certo problema de saúde, elas podem pedir para que os motoristas do circular parem para elas descer no local desejado. Ou seja, se ela mora 4 ou 5 quarteirão longe do ponto circular, pedir para que pare naquele local desejado antes do ponto. Isto somente para desembarque. Embarque não, bem entendido, tá? Quanto a outra indicação, Toninho, em 304, você sabe que hoje o Sabiá, o circular, ele só chega ali até o Colibri. Então, não é justo uma pessoa descer no Colibri e ir a pé, até, por exemplo, até a creche lá do Sabiá. Fica bastante longe. Que dá mais, quase 3 quilômetros. Hoje o Sabiá tem mais de 634 lotes, terrenos, que são habitados hoje. Lá tem mais, tem quase 40 comércios no Sabiá. Significa que lá tem muita gente. Exatamente. Precisa de uma atenção, né? Então, por que que a pessoa ia falar para mim, assim, que não está atingindo o contingente de consumidores necessário? Não, é verdade. Porque esse, essa pesquisa que eles fizeram, eles fizeram há muito tempo atrás. Então, o que eu quero? Eu quero que eles façam a pesquisa agora e façam lá uma linha experimental. Para quê? Vamos fazer um teste. Se não der certo, aí ele pode provar para mim com A mais B, que não tem pessoa suficiente para a utilização desse transporte. Mas, primeiro, eu quero que você prove, que eu tenho certeza. Se você estender com essa linha experimental, pode ter certeza que você vai falar para mim que eu tinha razão. Mas eu quero que você fala, Toninho. Bacana. Oi, Indy. Eu quero agradecer de coração a sua presença. É sempre bem-vindo no nosso programa Frente a Frente. Nós estamos, pela terceira vez, trazendo aí o conteúdo daquilo que você tem apresentado aí para a população, para a sociedade de Niatuba. Você, como vereador atuante, que realmente tem feito uma grande diferença, tem lutado aí, vestido a camisa e a gente é grato. A gente está sempre à disposição, tá? E quero que você mande uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Toninho, eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar onde eu estou hoje, o qual você faz parte também dessa minha conquista. Eu quero aqui agradecer o nosso xerife. Posso agradecer? Opa, fica à vontade. Aquela vez que eu vim aqui, ele mandou uma mensagem para mim, rapidinho, no meu... Não sei como que ele pegou o número do meu celular, deve ter pegado com você. Zé Carlos Toninho, você sabe o quanto eu te amo, você sabe o quanto meu pai te admira, te admirava que meu pai foi morar com Deus. Você sabe o quanto você é querido pelo povo antigo também da Morada do Sol, tá? Eu sou um dos admiradores, seu também. Então, eu quero deixar aqui meu grande abraço especial para você, Toninho. Você é uma das pessoas que vai morar para sempre no meu coração e também no coração dos paranaenses, que você acolheu quando também nós viemos para cá, naquela época lá de 82 até 86. Um grande abraço para você, Toninho. Quero deixar aqui um grande abraço para você, que sai do outro lado da telinha, nos assistindo, e falar para você. Eu, jamais na vida, vou ter medo de seguir em frente para aquilo que as pessoas escolheu para meu destino. E o que você precisar de mim, eu estarei sempre à disposição. Não que eu vou consertar o mundo, mas eu vou tentar fazer a minha parte, aonde você me colocou lá hoje. Obrigado para todos vocês, obrigado Toninho, estarei sempre à disposição. O José Carlos, que ele fala, é o proprietário aqui da emissora, ele que nomeou o nome das ruas da Morada do Sol, né? Perfeito. Ele que realmente, foi ele que deu o nome àquelas ruas, né? E a gente fica feliz aí de fazer parte aí desse grupo hoje, né? Que é a TV Sol, essa TV que tem levado informação a toda a cidade de Netuba. E as cidades circunvizinhos também, a nossa emissora chega até lá. Então, nós estamos aí com essa audiência. Você faz parte, Toninho, do mérito seu, pelo seu trabalho. Ninguém vai pescar peixe em rio que não tem. E você é um peixe graúdo da Morada do Sol, que todo mundo te quer. Pelo seu carisma, pela sua sinceridade e pela sua honestidade, principalmente comigo. Eu só devo a você. Obrigado, viu? Obrigado. Nós queremos agradecer você, telespectadores, por estar ligadinho aí nessa audiência, por estar ligadinho aí na TV Sol. Obrigado de coração. Um beijo no coração de cada um de vocês e até sexta-feira. Tamo junto. É nóis. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto